Fala! Eu sou o Paulo! Vambora, Red! Aqui é o Paulo, cara! Para de falar que é o Paulo, tu vai ficar procurado de novo! É o Paulo, seu folhês! Você pode ver que é o Paulo! Eu não vou te retirar, não, vou te deixar lá preso, mano. Eu tô falando baixo, né, cara? Tá no médio, tá no médio, Renato. Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, certo? No vídeo, rapaziada, esse GTA-zão aí do Rick Silva, certo? O download vai estar lá nos comentários fixados. O crédito do criador vai estar na descrição do vídeo, certo? Gente, rapaziada, ó. Sem enrolação, vamos estar pegando aqui as skins, tá ligado? Para vocês, ó. Como vocês podem ver aí, só a skin de Mandrake naquele jeitão. Isso é louco. O Rick tá mandando demais aí no GTA, tá ligado? É o cara do momento aí do GTA. E... Tá ligado, né, rapaziada? Acho que a maioria que me segue aqui com certeza já conhece o mano lá, tá ligado, fio? E, rapaziada, esse começo de vídeo aí só foi para distrair mesmo, tá ligado? Não é querendo imitar o pivete lá, não, mas... Só para dar uma brincadinha mesmo, entendeu, família? E tá ligado, né, rapaziada? Eu sei que eu tô com falta de vídeo aí no canal, mas... Se Deus quiser, tá ligado? Vai ter a frequência usada aí de agora e de antes, tá ligado? Vou fazer uns videozinhos assim pequenininhos para vocês, rapaziada. Tá ligado? Para não perder muito tempo na edição de vídeo, porque já que eu não tô tendo tempo, né? Tá ligado, né, rapaziada? Nossa, o cara é importante. O cara não tem tempo para gravar um videozinho de 10 minutos, mas é, rapaziada. O bagulho é coerinha, mano. Ó, como agora vocês podem ver aí, tá ligado? Tô mostrando as motinhas aí para vocês. Tem mic, tem mic, ó. Tem bike, tá ligado? As motinhas aí, ó. É, rapaziada. A gente vai dar uma crachadinha aí, tá ligado? Mais suave. Tô narrando um vídeo aqui por cima mesmo, entendeu, rapaziada? Porque meu microfone aqui é barril para estar gravando um vídeo falando ao mesmo tempo, sei lá, como é que é. Mas eu acho melhor assim, né? Entendeu? Então é isso aí, ó. Bora continuar aqui. Mostrando as motinhas para vocês, tá ligado? É... Deixa eu só ver aqui. Pera aí. Bora lá. Vê com o seletor. Tá ligado, né, rapaziada? Motinha dos rocam aí. Vai ter BMW também, certo, rapaziada? F800 aí. F850, sei lá. 650. Bagulho assim, rapaziada. Popzen aí, ó. Das entrega. Titã. Fan. Altar modinha maluca aí, certo, rapaziada? Como vocês podem ver. Isso é louco, mano. Rapaziada, não sei que tô em foto aqui no canal, tá ligado? Mas ajuda aí de vocês, mano. Pra me motivar a voltar a gravar vídeo, mano. É o like, tá ligado? O like e o download, minha rapaziada. Então... Tá ligado, né? Então pertinho também de pegar 10 mil inscritos aí, rapaziada. Bora. Compartilha o vídeo pra geral aí. Entendeu? Aproveita esse tempinho aí que eu tô mostrando carro pra vocês, rapaziada. E já vai deixando o likezão no vídeo, entendeu? E a descrição do vídeo, rapaziada, tá meio assim desatualizada ainda, né? Não tem tutorial de Android 11 e 12. Mas logo logo vou tá trazendo aí certo, rapaziada. Vou tá dando uma ajeitadinha aí na descrição pra vocês. Dando aquela atenção. Entendeu, família? Tá ligado. Bora mostrando aqui os carros. Já tá no finalzinho já. Tá? Como vocês podem ver aí, ó. Só carro de luxo. Rebaixado com som. Bagulho louco, rapaziada. Ajeitadão. Bravo de verdade, hein? Apesar aí é 300 MB. Vai dizer, hein, rapaziada. Isso é louco. As viaturas de São Paulo aí, ó. Naquele jeitão. E é isso, minha rapaziada. Bora, hein? Bora vir aqui nessa localização aqui agora, rapaziada. Não tá subindo uns grauzinhos aqui com algumas das motos. Tá ligado? Aqui no meu dedo. Bora pegar aqui a primeira, rapaziada. Deixa eu descer aqui e vim aqui pro meio da rua. Entendeu? Aqui, essa rua aqui, rapaziada, é levinha, tá ligado? Não fica travando os GTA, mano. E pra colocar aí pro primeiro pessoal é muito fácil. Ajeitando na loja, trocou de arma e já era, rapaziada. E ó, cê liga só, mano. Tomara que esse vídeo esteja saindo, tá ligado? Caso que cê esteja assistindo, cê vai notar, tá ligado? Aqui na hora aí, rapaziada. Algumas partes dos vídeos eu acho que vai perder um pouco da qualidade, tá ligado? Que eu diminuo no gravador, rapaziada. Usa o próprio gravador de celular, entendeu? Dá pra me baixar ou não dá, mano. Mas... Onde lá é muito pai, rapaziada. Sempre no caminhacho tu fica dando aí, tá ligado? Aí ó. Botinha de trilha. Bagulho louco. O GTA tá completão aí pra você, rapaziada. Minha loja mudou, acho, tá ligado? Também. Já vejo antigamente que no canal era filminha, pão. Acho que agora deu uma mudada aí também, né? Rapaziada. Muito tempo também sem ficar gravando o vídeo. Então, muda mesmo, né rapaziada. Não tem jeito, mano. Tomara que o áudio esteja bom. Qualidade do vídeo esteja boa. Tomara que eu tenha postado esse vídeo. Sério, louco. Dá uma saudade de gravar vídeo pra vocês, rapaziada. E... Sério, louco. Um mês dá 100 mil. Lógico que não, né? Eu aposto sabendo que vai dar pouca visualização, rapaziada. Aposto por ano mesmo, tá ligado? Pra não deixar o canal parado aí naquele jeito. Tá ligado? Inclusive postei um vídeo aí, tá ligado? De atualização do jogo, rapaziada. Elite Motors. Entendeu? Vou tá deixando aí no card pra vocês aí. Querer assistir lá também. Caso queira baixar o game. Tá ligado, né? Rapaziada. E aí estamos no finalzinho do vídeo, rapaziada. Vamos soltando aquela melodia aqui, ó. Toma. Opa, 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 opa. É. E tá ligado, né, rapaziada. Vamos tá finalizando o videozão aqui por aqui. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Baixa o GTA, rapaziada. GTA tá da hora demais. Valeu. E é nóis família. Amo todos vocês. Um forte abraço. E fui.